Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade. Ser um elo forte faz toda a diferença. Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro, por causa da sua contribuição. Obrigado. A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe no ar, respondendo aos ouvintes. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes. Quem está no Facebook, nós já estamos no Facebook, estamos ao vivo. Quem está no Facebook já viu aqui ao nosso lado o Antônio de Pado, a Barbosa, o nosso Santo Antônio e o nosso São Djalmos aqui do lado, para conversar com vocês sobre doutrina espírita. Dúvidas que tenhamos, que vocês tenham a respeito de doutrina espírita. Nós vamos comentar, lembramos aqui, semanalmente, e me permitam, vou continuar lembrando. Não é que saibamos tudo, não sabemos tudo com toda certeza, mas o que não soubermos, a gente deixa para semana que vem, vamos pesquisar, e aí a gente volta com a resposta na semana que vem. É importante a sua participação conosco. Sem ela, o programa deixa de existir. Então, participe conosco pelo nosso telefone fixo, 3386-1400. A Sheilinha já está lá ansiosa, esfregando as mãos lá, para que você telefone para ela, que ela está aguardando. E também pelo nosso WhatsApp, que é 984-86-7633. E o nosso DDD, 21, já que estamos na cidade do Rio de Janeiro. Então, as suas perguntas são interessantes, são importantes, e o programa existe em razão delas. Queremos também agradecer a você, que contribui para que o nosso programa esteja no ar. Nós não temos um patrocinador oficial, uma empresa, enfim, alguém que investe, então é você. Você do Clube da Fraternidade, você que colabora, que coopera com a Rádio Rio de Janeiro, é que mantém a nossa programação espírita no ar. Então, vou também repetir apelo. Por favor, continue nos ajudando, convide mais alguém, convide um amigo, um familiar, enfim, para fazer parte desse nosso grupo. Nós temos, por meta, esclarecer, orientar, divulgar notícias boas. A gente chama aqui de agenda positiva, ibope positivo, para que não caiamos naquele lugar comum de falar sempre de coisas ruins que a gente escuta aí todo dia, enfim, quase todas as mídias. Vamos mudar um pouco este tema. Como sempre, a gente começa com questões que ficaram das semanas anteriores. E tem uma pergunta aqui, que ficou aqui há duas semanas já, e não tinha tempo ainda para ter respondido. E eu peço desculpas ao Tomás Porfírio, lá da Praça da Bandeira, que faz aqui uma questão, e nós não tivemos ainda, não tínhamos tido tempo para responder. Então, vou começar por você, Tomás, está bem? Ele pergunta aqui, os espíritas, os espíritas em geral, usam a palavra mente. O que é mente? Como nasce? Como acaba? Se ela se percebe, ou se ela perde com a morte do corpo? E aí ele pergunta se a gente tem informações sobre isso. Porfírio, vou começar com o psicólogo, ou com a parte psicológica, que também é muito dentro da parte espírita. Mas a mente, normalmente, é categorizada como um estado, uma dimensão, ou um fenômeno complexo da natureza humana, que associamos ao ato especialmente de pensar. Ela está relacionada, a mente está relacionada, com o conceito de descrever funções, funções do cérebro, no que diz respeito às potências intelectuais, comportamentais, cognitivas, enfim, esse tipo de situação. É uma palavra que vem, tem origem no latim, que é o mentem, que significa pensar, conhecer, entender. E aí, Porfírio, nós pegamos um livro para passar para você que vai te esclarecer a você e a todos que estejam interessados nisso com muito mais profundidade do que estamos falando aqui. Até porque temos aqui um minuto, dois minutos para falar com você. Tem um livro chamado Prontuários de André Luiz. O autor é Ney da Silva Pinheiro. É a editora ID, é Instituto de Difusão Espírita. Nesse livro, o Ney fez questão de catalogar, me permitam a palavra, as obras do André Luiz e lá ele escreveu todas as situações que André Luiz usa e descreve a palavra mente. Então, vai esclarecer, vai te ajudar a entender melhor esse processo. O livro é Prontuário de André Luiz. Autor, Ney da Silva Pinheiro. Editora ID, Instituto de Difusão Espírita. Tá bom? Antônio, alguma coisa sobre mente que você queira acrescentar para o nosso amigo? Não, eu não sou especialista no assunto. Você é e já descreveu muito bem do que se trata. Apenas, ele começou aqui falando, só uma observação, diz aqui, os espíritas em geral usam a palavra mente. Amigo, os espíritas, todo mundo usa a palavra mente, viu? Até os ateus, até os materialistas, todos. É uma palavra de uso comum. Não são só os espíritas. É a única ressalva que eu queria fazer. Já, alguma coisa para acrescentar para o nosso amigo Porfírio? Tomás Porfírio. É um livro falando sobre isso. O livro Universo e Vida, ditado pela FEB, pelo Espírito de Áureo. Se é ditado pela FEB, é um traço sério. Em princípio, sim. Em princípio, sim. Então, lá está escrito, mente, formada por partículas de Mindons, no inglês, Mindy. É o que ele diz. Então, são partículas de Mindons, partículas do espírito. Veja bem, aí ele fala, não é nem sobre o espírito. Isso quer dizer que a mente é o próprio espírito. Ali ele descreve como sendo o espírito é formado por partículas de Mindons, do inglês, Mindy, quer dizer, partículas da mente. Então, mente seria o espírito, seria também a consciência imortal. Então, seria o próprio espírito. É o próprio espírito. Segundo o Áureo, nesse livro. Nesse livro, Universo e Vida, editado pela FEB. Que é um livro bastante interessante, eu gosto muito desse livro. É bastante científico. Muito científico. É, é, é interessante. É altamente científico. Ok, Porfírio, Tomás Porfírio. Um abraço para você, obrigado pela sua participação. E desculpe-me pelo atraso, pela demora em te responder. Tá bom? E aí vamos conversar aqui com a Glória, lá do Rio Comprido. Vamos começar aqui pelo Antônio. Ela diz, a minha mãe é de Santo Antônio de Pádua, da sua terra, em homenagem a você, por acaso. Interior do Rio. E foi trabalhadora em um centro espírita por muitos anos. Atualmente, ela está muito idosa e com limitações. Percebi que ninguém do centro espírita a procura para dar um passe, fazer uma visita, uma conversa, etc, etc. Não estou querendo que ela tenha atenção para o tecido do meu trabalhador, olha lá. Mas estranho a falta de dedicação deles para com ela. Gostaria de saber, de vocês, se estou pensando errado. Está errado a Glória? Está pensando errado, Doutor? Você não está pensando errado, porque o que você narra aí é verdade. É um fato. É um fato. E, infelizmente, para nós, é um fato muito comum. Não é só com a sua mãe que acontece isso, não. Aconteceu com a sua também? Não, não tanto. Não ia citar a minha mãe no caso, mas eu vou falar em geral. É, porque eu conheci a sua mãe, então eu sei o final, os últimos dias, como foi, então eu conheço. Exigir com a minha mãe. Não coloque a mãe no meio. Não é isso, mas veja bem, em geral, isso não é um problema do espírita, isso é um problema do ser humano. Vamos, agora, como nós estamos tratando de nós, nós podemos lavar nossa roupa suja aqui numa boa. Perfeito. Então, não é que o espírita abandona as pessoas depois que elas deixam o centro, elas ficam lá largadas e ele passa a cuidar só das coisas do dia a dia do centro. Não é o espírita, todo o ser humano é assim. Ele se foca mais naquilo que está dando a ele algum resultado imediato. Tem a tendência a abandonar as pessoas. Às vezes, os próprios filhos fazem isso com os pais, independentemente de religião ou qualquer coisa. Então, não é um problema do espírita. Agora, o espírita tem uma responsabilidade maior que os outros, porque ele aprende na doutrina espírita. Ah, no Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrar pai e mãe. Isso vale não só para os seus pais, mas vale para todas as pessoas que carecem dessa honraria. Então, o espírito aprende. Eu uso muito, uma lição que eu aprendi com o caboclo que dirigia uma mesa mediúnica da qual participava, desde que eu era criança, ele falava muito isso. Aqui, na mesa do caboclo, todos os fios são santos. Agora, lá fora, não pisem no calo deles. Porque dentro do centro espírita, amigo, todo mundo é santo. Todo mundo vai cumprir tudo aquilo que escutam nas palestras, que lêem nos livros, que houve na rádio Rio de Janeiro. Todos vão cumprir. Agora, botou pela fora, não pisem no calo deles. Então, isso é possível de acontecer. É triste. É triste. Mas é um fato. O que nós temos que fazer, você ou eu e todos que estão nos ouvindo aqui? Não fazemos a mesma coisa. Nós sermos diferentes para mostrar aos nossos irmãos que assim, porque os espíritas que estão no centro espírita estão lá para aprender. Estão lá para aprender como nós também. Se nós já sabemos essa lição, vamos passar para eles. Vamos convidar alguém lá do centro para visitar a pessoa que não mais pertence ao centro. Nós fazemos a nossa parte. É disso que os espíritos esperam de nós. Dião, o que você pode dizer para a Glória aí, rapidinho? Isso aí tem uma palavra que define tudo. Ingratidão. É algo terrível. Ingratidão é algo muito ruim. Eu moro num duplex e fico na janela às vezes olhando. Você está passando frente à minha rua, Valdirne? Pessoas com mais de 75, 80 anos, catando latas na rua. São idosos abandonados pelos próprios familiares. Eu fui diretor de um centro há muito tempo atrás, mais de 30 ou 40 anos. E lá eu criei um departamentozinho de atendimento em que a gente, quando um médio faltava duas, três vezes, ou alguém faltava, a gente ia à casa desses companheiros saber o que estava acontecendo. Isso pode ser feito. Já não é nem uma questão de... É uma questão quase que dever. Humana. É humana, entendeu? Então eu acho que as casas espíritas, sim, como o Antônio disse, tem que aprender com isso. E no caso de um médio, o é médio da casa, o trabalho do trabalhador da casa, e faltou três, quatro sessões, vamos procurar saber telefonar para lá, se não tiver telefone, manda um emissário, uma pessoa, para saber o que está ocorrendo. Pode estar necessitando de alguma coisa, de um amparo, de um passo, não é não? Então é interessante isso. Agora, tudo isso se resume na única palavra, ingratidão. Então, não sejamos nós ingratos. Perfeito. Antônio, a Ana Bias mandou aqui uma mensagem de WhatsApp para a rádio durante a semana. Eu gostaria de entender a passagem bíblica, onde Jesus diz, em verdade, em verdade te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, ele não poderá entrar no reino dos céus. No Espiritismo, água não significa batismo, já que é um termo batismo no Espiritismo. Eu não consigo entender, então, o significado dessa palavra água. O que significa isso para a doutrina espírita? Ou como a doutrina espírita explica, ou pode explicar, essa passagem evangélica que Jesus cita, o renascer? Bem, olha só. Vamos primeiro explicar a você a questão de não se referir ao batismo. Jesus era judeu, pregava para judeus. No judaísmo não existe essa figura do batismo, como os cristãos adotaram isso. Isso é uma coisa dos cristãos que vieram depois de Jesus. Na época de Jesus não existia cristão. Jesus falava para os judeus. Então, se ele conversava com Nicodemos, ele iria falar coisas que ele entendesse. Então, nunca ia falar em batismo, como foi o que o João Batista fez. O João Batista que criou essa figura do batismo. Então, pode ser que Nicodemos nem tivesse sabido que o João Batista tinha existido. Então, Jesus iria se referir a esse tipo de batismo para Nicodemos. Então, afastemos essa hipótese. Agora, Jesus falava por símbolos. Então, na minha concepção, eu entendo que quando ele quis dizer a Nicodemos que ele teria duas vidas, ou seja, a vida espiritual e a vida carnal, e a que a vida carnal precisava ser feita várias vezes, era o renascer. Ninguém verá o reino de Deus se não renascer de novo. Ele usa renascer de novo. Não é uma redundância. Não. É porque é renascer várias vezes. Então, Jesus quis mostrar para ele. As duas formas de você nascer, em espírito, que ficou claro, que todo mundo entendeu, e na água. Por que água? Aí vem uma relação, uma conclusão que se pode ter hoje em dia, que nós sabemos o que a água representa para nós, humanos. Quem habita o planeta Terra é ultra dependente da água, desde o nascimento, que fica dentro da água, no útero da mulher. E depois, quando o corpo está formado, o nosso corpo é composto de 60%, 70% de água. Os alimentos que nós ingerimos, a maior parte deles é composto de água. Então, Jesus quis mostrar para o futuro, deixar essa mensagem, para nós entendermos agora. Pode ser que o Nicodemos não tenha entendido, apesar de ser um doutor da lei, essa ligação de Jesus com a água para a vida do corpo humano, porque ele talvez não soubesse isso que nós sabemos hoje. Mas Jesus não falava para ele, falava para nós. Então, nós hoje temos essa interpretação. Eu não digo que é a interpretação da doutrina espírita, veja bem. É a interpretação de um espírita, que é o Antônio de Padua Barbosa. Joma, o que você pode dizer para o nosso amigo, a respeito, a nossa amiga Ana, a respeito dessa passagem evangélica? Com o Antônio mesmo, porque todos os tipos de matéria são formados por quatro elementos. O oxigênio, o hidrogênio, o carbono e os outros. A partir daí é que se multiplicam as formas. Mas o hidrogênio sobrepõe as outras formas. É o que tem maior quantidade, como diz o Antônio aí. Parece que são dois terços, né? Eu não tenho certeza. A água, no caso. A água. Então, a água, ela está em tudo. A água, dois terços do planeta é água, né? Os vegetais, por exemplo, não vivem sem água. Eu outro dia descobri, até coloquei no programa, tem um cajueiro lá no Nordeste, e tem raiz dele a 10 quilômetros, a raiz procurando água. Só para complementar o que você está dizendo, veja bem, quando os cientistas querem determinar se é a vida em outros planetas, a primeira coisa que eles procuram é saber se tem água. Porque a vida, conforme nós conhecemos, depende diretamente da água. Os vegetais, os animais, tudo que tem vida no planeta, precisa da água para viver, senão não vive. Até os meus rins, que só tem 50%, todos bebem bastante água. Eu estou fazendo. É isso aí. Djalma, aproveita uma palavra aqui para o João Santos Silva. Ele está meio desesperado. Ele coloca aqui um texto também no WhatsApp, um texto muito na linguagem evangélica. Eu me ajoelhei, eu pedi ao Altíssimo, ao Deus vivo, que me ajudasse, que me amparasse, e eu acho que Deus não está me ouvindo. Eu quero pedir que Ele chegue, eu quero pedir a Ele, antes que chegue ao meu fim, que por amor a seu Filho, Jesus, tenha compaixão de mim. Quero pedir também, perdoe meus erros, e não me deixe nunca cair em tentação. Será que Deus está chateado comigo? Porque não está querendo perdoar os meus pecados? O que você pode dizer para o nosso amigo João Santos Silva, que está nos ouvindo e imagina? Eu digo que Deus não perdoa, não dá prêmios, mas também não dá castigo. Deus não dá prêmios e não dá castigo. Tudo está com o homem. Nós temos o perdão para os outros, temos o perdão dos outros para nós, e temos o auto-perdão. O que funciona é o auto-perdão. É você se conscientizar que pisou na bola, e ressarcir os seus atos. Outra coisa, Deus nunca dá o que pedimos, Ele dá o que merecemos e o que precisamos. É o que necessitamos. Então, às vezes, você necessita de uma enfermidade. Ontem eu estava lendo um trecho de um livro, e eu esqueci até o dom. Mas tinha uma frase interessante. Às vezes, precisamos da cegueira material para atingir a iluminação espiritual. A pessoa precisa de passar por um período, de trevas materiais, na cegueira física, para entender a vida. Às vezes, necessitamos de um acidente. É muito comum você dizer que não seria o que sou hoje se não tivesse passado por isso. Muitas pessoas dizem isso. E é uma grande verdade. Então, Deus está sempre presente. Ele é uma energia interativa. Está em tudo. Tudo está em Deus e Deus está em tudo. Agora, Ele não intervém na vida do homem diretamente. Somos nós mesmos que já temos a nossa consciência imortal em desenvolvimento. E à medida que você vai desenvolvendo cada vez mais, você vai sofrendo menos. Antônio, uma palavrinha para o nosso amigo João Santos Silva. Bom, primeiro, eu vou dizer a ele que ele tem que usar aquela imagem do copo d'água pela metade como esse seu copo que está aqui na minha frente. Se ele acha... Copo é esse aqui. Eu ainda tenho meio copo de água. Meio copo, né? Você pode dizer que ele está meio cheio ou pode dizer que ele está meio vazio. Depende do seu foco. do seu modo de entender. Por pior que seja a situação pela qual nós estamos passando, nós estamos como esse copo. Eu posso dizer que a minha situação é horrível porque Deus não está fazendo nada. Ou eu posso dizer que a minha situação não está tão ruim porque Deus já fez a metade. Então, eu posso achar que Deus já agiu de forma que eu estou passando só pela metade que eu tinha que passar. E Deus já agiu me deixando só a metade. é isso que você tem que ver. Então, se você está passando alguma dificuldade, pense que ela poderia ser o dobro. Pior sempre pode ficar na vida da gente. Não há nada que exista tão ruim que não possa piorar. Entendeu? Então, eu acho assim, se está ruim, sem Deus, estaria pior. Eu sempre falo, falo isso para a minha mulher, para os meus filhos, digo, olha, se está ruim, imagine se você, em vez de estar reclamando aqui, dentro de casa direitinho, que você estivesse agora lá no hospital, num quadro terminal. Seria pior. É, perfeito. Então, você sempre pode imaginar que ficaria pior. Então, imagine que não está pior. Então, porque Deus já agiu. Metade do copo, Deus já resolveu para você. Outra metade, amigo. Tem que ter muita resignação. Como disse Jaume, reconhecer aquilo que fez de errado, se perdoar, procurar ressarcer todas as pendências, como disse o Cristo, acerta-te primeiro, para depois fazer a sua oferenda, e aí, contar o tempo, amigo. É isso aí. Ô, João, o Jaume lembrou bem aqui. Deus não perdoa ninguém, porque ele não se ofende, João. Nós é que ainda temos essa ideia, ou temos que perdoar, porque nos ofendemos. Mas Deus, e aí, já que você está ouvindo uma emissora que divulga do outro no Espírito, mesmo você sendo evangélico, imagino, me permita lembrar aqui a questão número um do livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos Espíritos o que é Deus? Entenda que ele não pergunta quem. Ele pergunta o que é Deus? E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema do universo. E aí, João, trazendo Jesus para a nossa conversa, ele faz um lembrete lá. Qual pai, mesmo sendo ruim, dá uma pedra ao filho que pede um pão? Ou uma serpente ao filho que pede um peixe? Então, Deus está sempre suprindo as nossas necessidades, as nossas dificuldades. nós é que lembramos de novo, Jesus, ainda não temos olhos de ver, ainda não temos ouvidos de ouvir. Mas com calma, João, devagar, as coisas vão se resolver, com toda certeza. Tá bom? Fique tranquilo que as coisas vão se resolver se Deus quiser. Nós estamos fechando aqui já o primeiro bloco e tem uma questão ainda aqui do José Maria Silva, que também mandou uma mensagem para a rádio durante a semana e nós estamos respondendo aqui questões que chegaram aqui durante a semana. E depois do intervalo, José, a gente conversa um pouco com você, tá bom? José Maria Silva, no intervalo a gente conversa com você. Um abraço, até já! Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Graças a você como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Volta a pouco para o 18º Feirão Beneficente Pro Casa Maria de Magdala, Carlinhos Conceição, a Natasha Mequena, Marcelo Daimon convidam você para o nosso encontro no Centrinho, na rua Itaguaí, número 173 Pé Pequeno em Niterói. É neste dia 7 de abril, a partir das 9 da manhã, a entrada é gratuita, 18º Feirão Beneficente Pro Casa Maria de Magdala, um evento para toda a família. Agora, você começa a semana com mais reflexão sobre a doutrina espírita. Toda segunda-feira, às 10h30 da manhã, vai ao ar aqui na emissora da Fraternidade o programa Evangelho e Vida. Um programa feito para você que quer saber como aplicar os ensinamentos do Cristo segundo o Espiritismo no seu dia a dia. Henrique Fernandes e equipe aguardam vocês. acompanhe a gente em 1400 AM no nosso site e no Facebook da nossa Rádio Rio de Janeiro. Divaldo Franco no Rio. Vamos comemorar juntos os 92 anos de Divaldo cantando parabéns para o nosso maior orador. Será um dos últimos seminários de Divaldo com o MAP Movimento de Amor ao Próximo. O encontro acontecerá no dia 28 de abril domingo de 9 às 13 horas no Metropolitan Bar da Tijuca. O nosso amigo irmão falará sobre a diferença entre médiums espíritas médiums não espíritas paranormais e muito mais no tema Mediunidade e Redenção Humana. Adquira as credenciais nos polos do MAP nas instituições espíritas credenciadas ou pela internet no site do MAP www.map.org.br através do PagSeguro. Informações contato arroba mape.org.br facebook mape underline oficial telefones 3392-5600 ou 3392-5700 3392-5600 ou 3392-5700 Os acontecimentos da vida humana esclarecidos através dos princípios espíritas você encontra no programa Analisando os Fatos com a minha apresentação Eduardo Araújo sempre com um convidado especial Entenda o que acontece através do Espiritismo toda terça-feira ao meio-dia Analisando os Fatos aqui na Rádio Rio de Janeiro a emissora da Fraternidade CYJ462-5600 CYJ462-5600 Rádio Rio de Janeiro 1400 AM 13 horas e 27 minutos Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos Queridos ouvintes Estamos de volta com o nosso programa Respondendo aos Ouvintes Eu vou pedir licença ao Zé Zé Maria para conversar um pouco com nossos amigos aqui do Facebook antes de respondermos a questão dele E o nosso Facebook é sempre para agradecer a nossa amiga Seira Oliveira que está sempre às vezes conosco aqui participando Obrigado Seira pela sua participação Mas quem conosco aqui Débora de Araújo Mas Débora Araújo está aqui duas vezes está participando bastante a Débora Neide Guimarães Tem que virar aqui porque eu não consigo enxergar Rita Pimenta também participando Márcio Andrade duas vezes aqui conosco Marianela Olá de Buenos Aires Todos os animais têm espírito e os elefantes leões etc serão mais evoluídos do que os animais os animais outros Marianela todos os animais têm um princípio espiritual ainda não é um espírito individual mas o espírito é um princípio espiritual sim os mamíferos em princípio são mais evoluídos do que os pássaros do que os pássaros do que os répteis por exemplo então há uma escala assim de evolução que você tem razão está certo na sua fala a Norma Pereira também obrigado aqui Cláudia Avelino Cláudia Avelino Graça Vieira lá de Maceió que é irmã aqui da nossa Miranda obrigado Graça Cirlei Santos a Solange Negreiros excelente programa de hoje aliás como sempre gostaria de saber por que os animais sofrem tanto se eles estão espiando as provas ou precisam de sofrimento para evoluir mas todos por que? serão sempre todos serão seres humanos? beijo a todos Solange a sua resposta é bastante interessante eu vou até fazer um seminário em junho e no Irajá sobre isso sobre sofrimento não sobre sofrimento dos animais mas sobre sofrimento e também vou em Copacabana falar sobre isso o sofrimento é uma necessidade segundo a Joana de Ângeles segundo o Emmanuel ela elucida aqui no final ela diz aqui é uma necessidade ela elucida ela elucida então é importante que a gente passe por isso como aprendizado passe por isso como aprendizado Maria Regina Magalhães obrigado Jorge Luiz do Carmo sempre conosco aqui Maria de Fátima Nascimento até que fosse a Miranda não é a Miranda é Nascimento obrigado Maria de Fátima a Glorinha Trindade obrigado e depois o que ela diz ela faz uma mensagem aqui para outra amiga Maria Regina Magalhães Tânia Correia Rita de Cássia Beatriz Cruz deve ser minha parente aqui não é Beatriz? Maria Ferreira concordo com as suas palavras realmente não é só não é só os espíritas a minha sogra mesmo frequentou durante muitos anos uma igreja evangélica e depois não teve mais a visita aquela coisa que a gente estava falando aqui no início não é só do espírito é do ser humano né Maria? é uma dificuldade nossa ainda ainda somos deseducados ainda somos assim Maria Regina Jane de Souza mas quem aqui? Beatriz Cruz falamos dela Jorge Luiz Cláudia Sol obrigado Cláudia a Cláudia esteve aqui nos visitando na semana passada obrigado Cláudia pela sua participação vamos voltar aqui a nossa questão que ficamos de responder José Maria Silva começar aqui pelo de Joma ele diz aqui Joma minha filha desmaia todos os dias e às vezes duas vezes ao dia e ela demora a voltar e não lembra nada não se lembra de nada quando volta bom já fizemos já fomos todos os médicos já foram feitos todos os exames e isso está durando anos você não disse aqui Zé mas imagino que você não tem um diagnóstico porque se você tivesse um diagnóstico você estaria colocado aqui está durando anos não sabemos mais o que fazer aí ele pergunta pode ser um problema espiritual? olha pode sim com absoluta certeza pode ser um problema espiritual então o problema é paciência vocês precisam levá-la a um centro espírita iniciar um trabalho de evangelização com ela tomando passe água frutificada dar a ela um trabalho principalmente aos domingos com as crianças dar uma atividade a ela para que ela possa se dedicar a caridade com as crianças e aguardar muitas vezes temos que aguardar a surpresa do tempo precisamos de tempo para muitas coisas não adianta não adianta de tempo eu há pouco tempo já até falei pelo ar também eu passei o problema da pele que está melhorando foram feitos todos os exames o hospital que eu fui que é o do exército tem uma tecnologia avançada foi feita a ultrassonografia foi feita a redução de magnética foi feita uma bateria na medicina nuclear e não deu nada e o médico o autorítico já vou te receitar um anti-inflamatório aqui mas o problema é a paciência você vai ter que botar gelo e ter paciência e não é que está passando então é aquele negócio muitas vezes precisamos passar por determinadas enfermidades muitas delas de longa duração muitas delas de difícil cura de difícil diagnóstico para aprendermos e até para ressarcir determinados débitos da retaguarda que são débitos escabrosos que não vem à tona nós não temos conhecimento e eles afloram nessa encarnação e temos que resolver isso e toda a família sofre com isso com a verdade essa é a grande verdade mas há necessidade de paciência confiança fé em Deus e comparecer às casas espíritas para fazer o trabalho espiritual Antônio uma palavra rapidinha para nosso amigo eu só diria isso ele perguntou se pode ser um problema espiritual só quem pode responder com certeza é o centro espírita você tem que ir lá num centro espírita que você acha conveniente você acha interessante e vá lá exponha no acolhimento fraterno a sua problemática e peça a eles orientação eles vão dar as orientações necessárias e se eles disserem que é espiritual faça o tratamento recomendado se disserem que não é espiritual faça como disse o Djalma tenha paciência espere a solução dos médicos continue buscando os médicos exatamente um abraço para você que não é espiritual fique com Deus a Vera Dumas lá da Tijuca ela se frequenta uma casa espírita e dentro de uma palestra foi comentado que não devemos receber passe várias vezes por semana porque daria uma congestão energética gostaria de saber se isso é verdade ou mentira ô Vera nós discutimos aqui conversamos aqui sobre a sua questão nunca ouvimos falar nessa essa frase essa coisa de congestão energética nunca ouviu falar disso será e aí me permita tá Vera será que você ouviu o direito entendeu o direito a fala do do palestrante que você disse que ouviu de qualquer maneira se ele realmente falou isso não vamos desmenti-lo por questão de respeito a ele mas nós não conhecemos nada que trate desse assunto nessa situação tá bom a gente sabe do desgaste do médium isso o André Luiz fala quando ele dá passe para muitas pessoas ele se desgasta energeticamente mas receber eu nunca não conheço tá bom um grande abraço para você Vera obrigado pela sua participação a Paula aqui da Ilha do Governador gostaria de fazer um comentário referente ao ouvinte que falou que não consegue detectar nenhum problema gástrico que foi isso na semana passada nós falamos isso aqui e ela sugere a essa nossa ouvinte e com certeza está nos ouvindo de novo que pode ser um problema de estresse segundo ela os nutrólogos afirmam que o estresse exagerado pode produzir cortisol em excesso em algumas pessoas e isso provoca úlceras em alguns e colesterol alterado em outras até que faça até que tenha uma dieta saudável tá bom Paula obrigado pela sua participação o nosso filósofo aqui da Ilha o Luiz da Ilha do Governador participou aqui semana passada conosco falando aqui das nossas dificuldades ainda como seres humanos inventamos fórmulas enfim para não muito legal né Luiz obrigado pela sua participação e aqui Antônio tem uma mãe ela pediu para ser chamada assim e ela está muito preocupada ela diz eu tenho dois filhos e desde pequeninos eu e meu marido os criamos no ensinamento de Jesus e frequentando a casa espírita os dois foram evangelizados até os 18 anos o mais velho frequentava o centro mas ele foi se afastando e hoje não frequenta mais já a filha continua trabalhando frequentando etc já o meu marido não quis mais já o meu filho não quis mais e nós já conversamos e ele absolutamente não está topando está decidido a não mais voltar ao centro e a nove meses ficou doente levei ao médico e descobri que ele está ele é portador do HIV a minha preocupação é a culpa é minha e do meu marido e iremos responder por isso e ele diz ainda que a vida dele acabou em função disso etc etc acho que a grande problema dessa mãe aqui é a culpa a culpa é dela por o filho ter adquirido AIDS AIDS não HIV né não veja bem em princípio em princípio não vejo culpa sua que se a gente tira daquilo que você narrou que você fez tudo aquilo que manda o figurino como se dizia você sendo espírita seu marido sendo espírita você introduziu seus filhos na doutrina desde pequenos então pelo seu relato você fez tudo aquilo que mandava ser feito então não veja assim pelo que você narrou nenhum motivo para você ficar com culpa senão você teria dito ah mas durante a formação dele eu negligenciei nisso aqui eu dei um mau exemplo ali aí você poderia dar para nós aqui um motivo para nós acharmos que você teria a culpa mas como você não narrou isso então eu penso que você não tem culpa alguma dessa situação pela qual está passando hoje isso se nós formos ver o que está acontecendo hoje a vida atual sim agora no passado com certeza você e seu marido tem responsabilidade muito grande com relação aos seus filhos como eu tenho com os meus deixa eu usar a palavra que você usou aqui só para não confundir as coisas mãe responsabilidade não é culpa ah sim só para você ficar claro para não dar mais confusão para ela é para não dar mais confusão a responsabilidade porque ninguém vem ser nossos filhos se não houver alguma ligação algo que justifique são sei lá quantas encarnações nós já vivemos neste planeta então não vai haver um troço aleatório um filho aleatório tem que ter ligações então se ele tem essa dificuldade é porque vocês no passado tiveram alguma relação para que ele agora tivesse assim mas não é culpa como eu disse bem aqui isso não é culpa isso é uma responsabilidade e se vocês aceitaram que isso acontecesse agora é porque vocês estão dispostos a ressarcir qualquer coisa que vocês deixaram pendentes então primeira coisa afaste de você o pensamento de culpa assuma que tem responsabilidade com relação ao passado não com relação a esta vida que parece que vocês estão cumprindo o que tem que ser feito e dê todo apoio faça tudo que você já fez faça de novo mantenha sendo mãe sendo amiga sendo parceira ajudando em tudo que for necessário e com relação a ele ir ou não a casa espírita também tem que ficar a critério dele não tem nenhum mérito a pessoa ir à casa espírita obrigada ou por convencimento vamos dizer assim coercitivo não precisa isso já que você está falando disso aproveita para responder a Catarina de Madureira porque ela faz exatamente essa questão precisa estar dentro da casa de Deus para ele ouvir as minhas orações? não foi o que o Cristo disse o Cristo disse que nós entrasse no nosso quarto em secreto e desabafássemos com o pai como se estivesse conversando com o nosso pai biológico então não precisa ir à casa de Deus ou a qualquer lugar específico então se ele não vai meus três filhos não frequentam o centro espírita alguns dizem que são espíritas não sei nem se são se não são o que importa para mim é que eles sejam pessoas de bem se eles são pessoas de bem eu estou satisfeito agora se eles querem seguir a doutrina querem decorar o evangelho ou não cada um que assuma depois a sua vida como achar melhor eles tem os rapazeres deles pode ser que mais tarde resolvam não se preocupe com isso se você fez eu tenho certeza que você fez o certo não fique com essa preocupação ô mãe capítulo 17 do evangelho segundo o espiritismo item 3 dá uma lida lá e você vai ver o que é o homem de bem capítulo 17 item 3 ô Jalma sim não só um pedacinho nessa parte é o seguinte essa é uma doença kármica uma enfermidade kármica e difícil diagnóstico difícil cura então está ligado ao passado é claro que os pais também estão ligados a esse filho através dessa enfermidade não com a culpabilidade intensa como é a dele mas eles têm participação por algum motivo participaram de algumas empreitadas do passado que ocasionou a vinda com essa enfermidade difícil cura difícil diagnóstico e Deus não colocaria eles ali se não fosse necessário para isso por acaso se não estão lá por acaso o Zezinho faz uma afirmativa aqui que eu nunca ouvi falar pelo menos uma e queria que você me confirmasse isso você já ouviu falar sabe alguma coisa da primeira sim é sim ele diz aqui Judas Iscariotes retornou com o Jonadac ok isso já ouvi isso números espíritas falando sobre isso ok mas e o rei Davi voltou como Hitler não como pode isso pergunta o rei Davi segundo o universo e vida volta o universo e vida volta como Simão Pedro e depois volta com Francisco de Assis não tem nada a ver com o rei Davi o rei Davi que deixou esse salmo lindíssimo salmo 23 não vai voltar como Hitler pelo amor de Deus isso aí é um retrocesso incrível o senhor é meu pastor e nada me faltará pelo amor de Deus só isso aí já deu a salvação para ele basta ver a biografia ler a biografia dos dois compara a biografia do rei Davi compara você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra não tem nada a ver uma coisa com a outra até porque você acha que ele ser um rei dos judeus ele devia depois perseguir os judeus não faz sentido né eu pensei que você tinha citado os pecados de Davi não todos temos mas a personalidade do Davi é totalmente diferente do Hitler não tem nada a ver o Antônio lembrou muito bem rei dos judeus para voltar a ser perseguidor dos judeus impossível né Zezinho seria um retrocesso enorme seria andar para trás aqui com certeza tá bom obrigado pela sua participação Zezinho do Engenho da Rainha a Juliana Almeida aqui da Penha faz algumas questões ô Juliana eu não conheço nós não conhecemos esse livro então não vamos comentar sobre o livro se possível falem sobre a passagem de Jesus e o fim de Pilatos eu não entendi a questão Juliana passagem de Jesus e o fim de Pilatos confesso que eu fiquei essa passagem não seria a morte? pois é eu não sei eu não sei eu fiquei na dúvida mas a última parte que você pergunta aqui gostaria de saber como a gente sabe se um ente já reencarnou não sabe a menos que um espírito superior voluntariamente realmente chegue e te diga senão a gente não sabe nós falamos aqui agora Judas Iscariotes reencarnou como João Nadal mas isso o Leão Denis fala tem amigos espirituais de né porte que falam isso a gente entende mas o meu avô se já reencarnou não tem como saber né e o livro Universo e Vida fala dessas reencarnações pois é Universo e Vida vem depois com Simão Pedro e depois com Francisco Iacis o Hernani Guimarães nós não temos certeza estou falando o que está lá sim o Hermine Miranda também tem algumas algumas situações que ele coloca como reencarnação nos livros 1 e 2 que ele fala da reencarnação de Paulo como carisma não não adversário do carisma não esqueci o livro mas eu vou lembrar depois eu me lembro mas ela gostaria então não tem como saber aí esse rádio mudou muito a minha percepção sobre o espiritismo e dou graças a Deus nós também damos graças a Deus porque realmente a rádio é muito boa é tudo de bom na nossa vida aqui Juliana nos ajuda bastante aqui agradecemos muito a oportunidade de estarmos aqui trabalhando estarmos aqui como voluntário mas com todo o coração nos doando aqui de corpo e alma para a rádio obrigado pela sua participação por incrível que pareça eu não vou pedir ninguém ainda de hoje nós já estamos aos 46 aos 55 eu acabo então vamos tentar aqui responder alguns ouvintes pelo menos de hoje a Tamires lá da Vila da Penha eu vou pedir para cada um responder um para a gente dar uma adiantada Antônio responde aqui a Tamira a Tamires ela disse queridos amigos estou no centro estudando no centro sendo uma agenda da cidade estudando e trabalhando esse ano ganhei uma bolsa para terminar a faculdade ah não ela está trabalhando no centro espírita esse ano ganhei uma bolsa para terminar a faculdade e a noite fui falar com a minha irmã e ela disse que para eu não aceitar pois ia me prejudicar no centro e que eram os obsessores que queriam atrapalhar a minha vida será verdade? responde aqui para Tamire ela trabalha no centro espírita ganhou uma bolsa de estudo para concluir a faculdade e a irmã dela disse não não vai lá não porque isso é obsessão para você sair do centro espírita ela aceitando a bolsa vai ter que parar de frequentar o centro por causa disso veja bem vamos supor que o que é mais importante vamos ser sinceros aqui para você imagina que você seja uma pessoa jovem ainda você terminar seus estudos a faculdade progredir intelectualmente para mais tarde você conseguir um bom emprego um bom trabalho ou você ir para o centro espírita? de uma boa o centro espírita tem diversos momentos você pode ir você pode ir aos domingos aos sábados você pode ir de 15 em 15 dias você nem precisa ir você pode ouvir a rádio em Rio de Janeiro agora a sua faculdade eu acho que é a mais importante se fosse meus filhos que me perguntam vai aceitar o negócio da faculdade centro espírita? é porque a gente que pode ir vai quem não pode é a mesma coisa eu teria que largar meu emprego para frequentar um centro? não tem condição eu tenho que ter meu emprego que me sustenta e o centro eu vou na hora que dá se não der paciência eu tenho que ver focar na minha missão minha missão aqui na terra é viver no mundo eu dependo do mundo para viver Jesus disse isso nós temos que vencer o mundo dependemos do mundo para viver e para viver tem que trabalhar para trabalhar tem que ter intelecto funcionando a contento como é o seu caso um abraço para você a nossa amiga Itamides e aproveita para responder aqui a Iracema que respondeu a Iracema quem não frequenta nenhum lugar de Deus recebe menos bençãos dele? ou só os que vão na igreja nos centros nos templos recebem bençãos? é Iracema Iracema Antônio lembrou aqui mais cedo entra para o seu quarto e fala com Deus haverá um tempo em que Deus não será louvado nem no monte nem no templo mas de em coração em espírito em alma em sentimento precisamos sair desses atavismos que ainda nos prendem a coisas impossíveis devem ser mantido olha só diz que em tese Deus daria menos a qualquer pessoa mas foi o Cristo que disse que o Pai não faz excepção de pessoas ele joga chuva para bons e maus o sol para justos e injustos você pode ser um assassino fascínico que Deus vai amar você da mesma forma que ama os anjos não existe essa distinção então muito menos Deus vai se preocupar se você vai ao templo ou não vai ao templo Deus não está preocupado com isso está preocupado se você é um homem de bem você pratica a caridade se você ama o próximo capítulo 17 do evangelho item 3 capítulo 17 do evangelho segundo o espiritismo obrigado aqui a Tânia aqui da ilha também fazendo um depoimento sobre quem se ausenta do centro e que não recebe visitas não é só do centro já vimos aqui da igreja evangélica de outras situações e às vezes até familiares parentes que a gente não visita imagina a pessoa que a gente não conhece então obrigado Tânia pela participação a Neila lá do Vale de Magé um abraço para os trabalhadores da Casa Espírito de Luz e Caridade e para Berenice Lima que faz uma ótima palestra lá que bom um abraço para a Neila Maria Beatriz de Olaria por que as pessoas falam que ser pobre de espírito é uma coisa ruim de Joma se o próprio Jesus diz bem-aventurados pobres de espírito Jesus se referiu a esse pobre espírito de Jesus pessoas humildes pessoas simples pessoas que não tem maldade no coração pessoas que não levam nada para o lado do errado quer dizer não vê coisas ruins nas pessoas ora para as pessoas sem tirar aquela parte ruim só tira a parte boa aí eu me lembro da minha mãe era assim tudo para ela é boa ela nunca botava defeito em ninguém tudo para ela não faz certo então é pobre de espírito não tem aquele espírito agressivo aquele espírito pesquisador que está sempre procurando algum defeito observando as pessoas corrigindo as pessoas Jesus se referiu a isso é humildade humildade simplicidade simplicidade não é pobreza propriamente dito Márcia Lada Muda na Tijuca obrigado Márcia pela sua participação Maxwell de Colégio o programa está muito bom parabéns obrigado Maxwell e o nosso amigo Maurício Linhares lá de Fortaleza acabo de receber o livro do senhor de Jaume Santos fugindo do sofrimento da depressão assim como os dois exemplos da revista da cultura espírita isso vai ser muito útil com toda certeza Maurício vamos estudar que estudar é sempre muito bom para a gente tá bom um abraço para você o Flávio lá de Maricá ontem fez uma semana que meu irmão faleceu ele bebia muito e não se cuidava gostaria de saber se ele antecipou a sua passagem ou já estava programado me preocupo porque ele se antecipou se ele antecipou pode ser considerado suicida Antônio desencarnou uma semana bebia muito etc qualquer coisa que nós provoquemos o nosso corpo qualquer agressão que nós comentamos contra o nosso corpo é a antecipação da morte o suicídio indireto o suicídio indireto porque você vem com a quantidade de fluido vital o seu corpo vem com a programação você fica aqui o tempo que é necessário para você acertar as coisas aqui na terra no planeta ora se nós agredimos o nosso corpo pondo em risco a vida seja de imediato seja a longo prazo é um suicídio indireto mas isso não é seu irmão não todos nós cada vez que eu tomo café com muito açúcar eu estou causando suicídio indireto também porque o açúcar não me faz bem já que eu sou diabético então a gente tem que se cuidar em geral seu irmão pode ter abusado do álcool mas nós também abusamos no dia a dia das coisas é muito difícil aquele que morre realmente no prazo certo a maioria de nós morre sempre um pouquinho hoje por causa própria é e aí lembrando o André Luiz mesmo nos diz isso pouquíssimos são os completistas do planeta terra todos nós morremos antecipadamente digamos assim a Maria Amélia lá do Mér faz uma colocação que é interessantíssima obrigado Maria Amélia ela diz no livro Autodescobrimento da Joana de Ângeles na página 16 ela fala a respeito de que muitas vezes o ser em crescimento interior sofre efeito de energias abundantes de que é objeto e faz um quadro de congestão responsável por vários distúrbios etc etc o Maria perfeito a sua colocação muito obrigado mas não é recebido ele tem energia e não distribui é acumular aquilo que ele tinha que distribuir é dar aquilo que ele não dá é diferente esse livro é fantástico muito bom o que a menina perguntou aqui no início é se eu receber muitos passes eu fico congestionado não é isso que a Joana diz aqui ela diz eu tenho muita energia e não distribuo eu preciso distribuir eu preciso doar o Pablo já colocou uma musiquinha aqui que não dá para responder mais ninguém ainda fico devendo as pessoas que eu não consegui responder hoje na semana que vem a gente volta a responder cada um de vocês o Soutini já está aqui aguardando eu sair daqui para ele chegar fazer o Casa de Francisco aqui com a gente obrigado a todos vocês ao Antônio ao Djalma ao Pablo Caio Soutini Sheila você do outro lado muito obrigado por tudo até o nosso próximo encontro se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade apresentou respondendo aos ouvintes